O 5 para meia noite de hoje promete, Antônio Fagundes, o maior ator brasileiro da atualidade, traz ao sofá do programa da estação pública muitas memórias televisivas e uma peça feita em família, que estreia agora em Lisboa. Ana Garcia Martins é um homem que talvez não diga nada ao grande público, mas ela é a pipoca mais doce, a blogger das lojas em Portugal. Gonçalo Castelbranco vem apresentar um dos eventos do ano, Chefs on Fire, e traz com ele Frank Chaves, para atuar como palco do 5. E fique a conhecer melhor a Miss J.E.G. 2018 ou La Herself. Para ver hoje, às 22h32, na RTB1. . .